O zumbi poderia ser transformado em arma? A resposta é sim. Há uma série de diferentes patógenos, parasitas ou combinações de doenças que pode ser transformada em arma e criar um surto de zumbis. Um surto de zumbis é realmente possível? Não há dúvida de que temos a tecnologia, mas ela serviria para nos salvar ou nos destruir? Como combater um zumbi? Os militares e policiais costumam aprender a atirar no centro do corpo. Tem muitos órgãos vitais na parte superior do corpo humano. Mas um zumbi precisa de um tiro na cabeça para apagar de uma vez. Este programa contém imagens de violência. Recomenda-se precaução. Casos semelhantes estão ocorrendo por toda a cidade. A situação aqui está cada vez pior. Há zumbis por toda parte. Nos quadrinhos, na TV, no cinema. Mas e se eles realmente existirem? Há pessoas que acreditam nessa hipótese. O ex-vice-presidente Richard Chainz falou sobre o problema de 1%. Se houver 1% de chance de que a Al-Qaeda ataque os Estados Unidos, as consequências seriam tão graves que valeria a pena tomar qualquer medida de contra-ataque para evitar que isso acontecesse. Vamos admitir que a probabilidade de um ataque de zumbis seja muito menor. Mas as consequências seriam tão graves que eu acho que deve haver o planejamento de políticas em vez de esperarmos pelo inevitável. Aqueles que se preparam para um apocalipse zumbi acreditam que é melhor se preparar para o pior, seja uma invasão de zumbis ou qualquer outra catástrofe. Eu tenho um kit contra zumbis. É um kit de sobrevivência. E não há nada ali que eu não precisaria num surto de zumbis. Tenho até um pé de cabra. Não há nada no kit contra zumbis que não estaria num kit para desastres. A casa deve estar preparada com um suprimento de comida e água para pelo menos três dias. Se a casa onde você mora não é segura, é preciso ter um plano. Para sobreviver a um desastre, não basta estocar comida. Também é preciso aprender técnicas de sobrevivência. J. L. Bourne, um oficial da marinha treinado em sobrevivência e autor de romances sobre zumbis, aplicou seu treinamento para a possibilidade de uma invasão de zumbis. A sobrevivência não depende só de armas, curativos, comida e uma caverna em algum lugar. Para aprender a sobreviver, é preciso pensar no que vai enfrentar e que habilidades deve ter para sobreviver. Mas apenas as habilidades de sobrevivência não bastam. Sobrevivência não depende do melhor equipamento nem das melhores armas. A sobrevivência exige que você enfrente as dificuldades à frente. Como se preparar para sobreviver a um apocalipse zumbi? Algo que nunca enfrentamos antes. A cultura popular mostra que fugir geralmente é a melhor opção. Basta pegar sua bolsa, sua arma, seu equipamento, correr para áreas desertas e se tornar um nômade. Mas eu digo que fugir deve ser um de seus últimos recursos. É melhor ficar no lugar o máximo possível. Se você vai ficar parado, então deve estar preparado para transformar sua casa em uma fortaleza. Para fortificar uma casa comum, você pode ir a uma loja de ferragens, comprar algumas pranchas de compensado e se preparar como se fosse enfrentar um furacão, impedindo que as janelas se quebrem. Especialistas em sobrevivência equipam a casa para se defender. Mas quando tudo falha e precisam enfrentar a vastidão pós-apocalíptica, eles partem. É o último recurso de sobrevivência e por uma boa razão, é preciso deixar tudo para trás. Se eu tiver que fugir, eu levaria alguns desses itens comigo. Primeiro a água. A comida é a segunda coisa mais importante. Eu também levaria um kit médico e um espelho sinalizador. Eu poderia usar um acendedor se a lanterna falhasse e também carregaria um item de segurança. Uma forma de me proteger das ameaças que pudesse encontrar. Então eu levaria uma arma de fogo. A prioridade seria levar coisas leves, porque gramas viram quilos e quilos levam à dor. Ao fugir, o único meio de transporte pode ser a pé. Se acha que pode andar 40 quilômetros por dia carregando uma mala durante um apocalipse zumbi, está totalmente enganado. Sem torres de celular, GPS ou mapas, como saber para onde ir? Você pode desperdiçar muitas calorias indo na direção errada. Então saber a direção é super importante. Você pode usar a bússola ou o sol. Algumas pessoas preferem usar a vegetação ou musgos que crescem em árvores. Você pode saber a direção utilizando um dos meios urbanos de navegação. Olhe para as antenas parabólicas no telhado das casas que costumam apontar para o sul. Depois de descobrir como navegar no deserto pós-apocalíptico, os objetivos são extremamente básicos. No topo da minha lista de prioridades, ao fugir de zumbis, estaria uma fonte de água. Ia querer encontrar um lugar para encher a minha garrafa d'água e purificá-la. Depois viria a comida. Eu poderia encontrar um pouco de comida no mercado abandonado, mas esse não deve ser o plano porque provavelmente já teriam sumido. Acredito que o melhor plano seria a caça. E se a caça não fosse abundante? Às vezes, sobreviver em um cenário apocalíptico exige as habilidades de um pioneiro. Em outras, a destreza de um insurgente. Eu ficaria de olho em casas abandonadas onde pudesse encontrar comida. Ao se aproximar de uma casa, deve-se ter muito cuidado. É preciso se certificar de que ela está abandonada ou se comunicar com as pessoas de dentro para que saibam que você não é hostil. Lá dentro, a missão é simples. Encontrar os elementos básicos para a sobrevivência. Comida, água, abrigo e segurança. Essas são minhas prioridades. Procuraria coisas como sacos plásticos para poder fazer um alambique solar e recolher mais água. Também procuraria velas. Iria para a cozinha e o banheiro onde poderia encontrar água sanitária para fazer a purificação da água. Mas comida e abrigo não são o suficiente para sobreviver. Há um problema maior. Os zumbis estariam à solta e viriam atrás de você. O que fazer para detê-los? Se houvesse um apocalipse, estaríamos diante de uma ameaça real. Não adiantaria dar saltos e chutes giratórios de ninja. É melhor fazer algo direto e prático. Se quebrar o joelho dele, o que pode conseguir com alguns chutes, o zumbi vai cair. Um zumbi que rasteja não é tão ameaçador quanto um zumbi que pode andar. Neutralizar um zumbi ajuda. Mas a única forma de detê-lo é destruir seu cérebro. Os zumbis morrem com uma pancada na cabeça. Em todos os filmes que vemos, usam uma arma ou um martelo para acertá-los na cabeça. Qualquer objeto duro poderia servir. Eu prefiro uma arma resistente. A maioria das pessoas sabe como golpear com um objeto pesado. Seja esse objeto um martelo ou um galho de árvore ou sei lá, uma arma mesmo, como uma massa. Alguns dizem que a opção mais prática seria uma arma multiuso. A arma que eu escolheria provavelmente seria o facão. porque é leve, poderia usá-lo para cortar lenha, para abrir trilha e é uma arma de camponês. Ah, eu digo às pessoas que querem armas extravagantes como espada samurai que precisariam ser mesmo um samurai. Mas nem todos concordam que as armas brancas funcionariam. Conhecendo o crânio humano, só cansaria tentar matar todos eles. Embora seja senso comum de que se deve usar armas brancas porque não precisam de munição, também não podemos contar com isso. Outros ainda acreditam que nada substitui o poder de fogo, incluindo o especialista em armas de fogo, Kyle DeFore. A arma que escolheria para lidar com os mortos vivos seria uma M4. Digo isso porque me permite ficar mais afastado. Mas qual arma seria melhor? Vejamos quatro armas de fogo disponíveis que poderiam ser usadas durante um apocalipse zumbi. A M4 ou a AR-15 é baseada na plataforma da M16 que entrou em serviço no final dos anos 50 e início dos anos 60. Os cartuchos comportam 30 projetas. Há muito tipo de munição disponível. As desvantagens seriam um pouco mais difícil de esconder e a munição para essa arma pode ser difícil de encontrar. Para ameaças de zumbis que chegaram mais perto, o revólver é uma ótima opção como essa pistola Target 22. As vantagens? Os projéteis são bem pequenos e podem ser encontrados em lojas de ferragens. Você pode carregar vários. As desvantagens? Ela só é boa a uma distância de 25 a 50 metros. E não atravessa nenhum tipo de barreira muito bem. O ponto do tiro é vital. Se você olhar bem aqui, a ferida de entrada do meu disparo foi nesse espaço bem acima do nariz. Aqui atrás podemos ver a ferida de saída que não é tão feia mas que ainda executa bem o trabalho. Outra arma popular é uma arma de 9 milímetros. Essa arma fica entre uma calibre 22 e uma calibre 12. Tem excelente penetração de barreira. É precisa e eficaz a cerca de 50 metros. Desvantagens? A 9 milímetros pode ser difícil de encontrar a menos que esteja perto de uma área militar ou policial. Vejamos a espingarda Shotgun como essa Hamilton 870. Elas existem há mais de 100 anos. Disparam balas calibre 12 e são devastadoras de perto em balística terminar e penetração de barreira. Uma ferida arrasadora. E aqui na parte de trás vemos que causou uma destruição. O topo da medula foi destruído e a espinha do zumbi foi partida ao meio. Metade. Essa provavelmente é uma das melhores armas contra zumbis aqui. Qualquer que seja a arma escolhida não se deve considerar apenas o poder de fogo quando se trata de combater zumbis. E se você estiver sozinho sem ajuda de militares sem trens de abastecimento sem peças de reposição e nem munição? Ter a arma certa pode ajudar a proteger contra a ameaça de zumbis. mas é mais difícil se preparar para os dilemas morais que enfrentaríamos. Num surto de zumbis teríamos que enfrentar tremendas barreiras sociais, morais e religiosas. As pessoas vão querer entregar os filhos para o governo? Ou vão manter os filhos presos amarrados num quarto esperando que alguém encontre uma cura? Alguém vai mesmo deixar um vizinho atirar na cabeça da sua mãe? Se houver um desastre queremos acreditar que temos o que é preciso para sobreviver. Queremos acreditar que podemos fazer tudo sozinhos. Mas podemos mesmo? Este programa contém imagens de violência. Recomenda-se Precaução. Senhoras e senhores o mundo mudou muito. O inimigo pode parecer um amigo ou um parente parada mas não são mais quem gostaríamos que fossem. Não se mexa senhora. Apenas através de uma ação decisiva vamos mandá-los de volta para as portas do inferno. Pelos Estados Unidos muitos imaginam como seria um apocalipse zumbi. Até o governo americano voltou sua atenção para os zumbis. Em maio de 2011 o Centro de Controle de Doenças publicou um memorando oficial sobre como sobreviver a um apocalipse zumbi. Um senhor do CDC escreveu no blog oficial da instituição um artigo sobre preparação contra zumbis. Ele quis mostrar que se preparar para um apocalipse zumbi é exatamente como se preparar para todos os outros desastres de que falaram nos últimos 10 ou 15 anos. Quando me perguntaram sobre isso eu disse que deveria haver uma força tarefa contra zumbis e que precisávamos de uma força criativa para fazer as pessoas pensarem em sua preparação. Os zumbis são a ameaça perfeita do século 21. Se pensarmos nas ameaças mais comuns que enfrentamos como pandemias, mudanças climáticas, ataques terroristas e os zumbis se encaixam perfeitamente dentro dessas ameaças. Se um grupo de jovens começar a aprender sobre a estocagem de alimentos e água e utilização de equipamento médico não importa se vão enfrentar zumbis ou não a questão é que estarão prontos. Um ataque de zumbis provocaria uma crise em uma escala inimaginável. Como seria uma invasão de zumbis? O apocalipse provavelmente começaria a devagar. Alguns poucos médicos veriam as primeiras infecções. No apocalipse zumbi qualquer hospital para onde as vítimas forem levadas será o marco zero. Os hospitais costumam passar por simulações de desastre. Num desses treinamentos 20 funcionários atuaram como pacientes e embora o nosso hospital seja bem grande tivemos que usar recursos do hospital todo para lidar com 20 pacientes. Imagine se tivéssemos que tratar milhares de pacientes. É um jogo de números que torna o apocalipse zumbi tão terrível e tão devastador para nós. Os primeiros socorristas teriam pouco tempo para reagir pois os hospitais logo estariam sobrecarregados. A primeira linha de defesa num surto de zumbis é manter a cabeça no lugar. Digo isso no sentido literal e figurado pois será algo inédito. mas também fomos preparados nos últimos 10 anos por causa do surgimento de pandemias. Quando os primeiros infectados forem socorridos os médicos vão encontrar sintomas incomuns talvez tentem tratar com medicamentos mas não vão encarar como algo que precisa ser absolutamente detido. Os médicos não vão matar pacientes para impedi-los de infectar os outros. confiados até a próxima hora Ah